Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, certo? Eu sou Veruza Figueiredo e neste conteúdo vamos abordar um assunto que é muito falado aqui no meu canal, que é a conclusão de um processo beneficiário, onde você dá entrada no requerimento, esse processo tem o reconhecimento de direito, certo? Vai para análise, vai para conclusão e após essa conclusão as pessoas recebem a seguinte mensagem, gerou exigência, seu pedido foi indeferido, negado, seu pedido foi deferido, aprovado. Porém, as dúvidas das pessoas é quanto a palavra concluído, concluído, que em muitas vezes as pessoas pensam que concluído é que seu benefício já está aprovado e não é assim. Presta atenção nesse conteúdo porque vai tirar as suas dúvidas, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também entender a diferença da palavra concluído em um processo beneficiário. Bom, primeiro ponto, você envia um requerimento para o INSS. Segundo ponto, o INSS vai atualizar essas documentações no sistema que passará a ter o reconhecimento de direito onde um servidor vai reconhecer, vai validar, autenticar esse processo como direito de ser analisado em busca de um benefício previdenciário. A partir daí, certo? Que pode haver essa análise de forma automática, que em alguns casos é feito pelo próprio sistema do INSS, no caso um programa de computador e, em outro caso, ser feito esse análise por um servidor do INSS, certo? Quando esse análise é feito, há-se uma conclusão ou dá-se uma conclusão da leitura desses documentos, desse processo. processo. A partir daí, essas documentações é entregue a um técnico do INSS, que é a conclusão desse processo. Esse técnico vai novamente avaliar todo o conteúdo desse processo e vai dizer se esse processo tem uma exigência, que significa que o seu processo teve divergência em informações, falta de dados para dar andamento ao processo, dados como nome errado, falta de CPF, falta de dados de uma empresa, por exemplo, certo? Então, há essa possibilidade. No outro caso, pode também ter outros problemas que o próprio INSS pode reconhecer e enviar para você. Agora, no caso de um indeferimento, significa que, de acordo técnico, leu, deu aquele parecer, ele vai entender que você não tem direito a ter esse benefício aprovado, aprovado. Portanto, se o benefício foi negado, é indeferido. E, por último, a decisão de um técnico também pode ser a melhor resposta, deferido ou aprovado. Onde, com a leitura, com a análise, a conclusão desse técnico, ele vai entender que você tem direito a este benefício. portanto, o seu benefício é indeferido ou aprovado. Então, não significa que, se aparecer na mensagem do seu estado do INSS, que o seu processo está concluído, que ele está aprovado. Lembre-se que, no comecinho, né, eu falei que depende de três informações do técnico do INSS, do INSS, que pode ser exigência deferido ou indeferido. Segundo ponto, se seu processo foi negado pela primeira vez, você entrou, né, com aí um recurso, certo? Com esse processo, ele vai novamente ser analisado, certo? E pode vir aí novamente dando plenos favor a favor de você. Esse projeto, esse processo que foi negado pela primeira vez, pode ser aprovado, segundo uma revisão de uma equipe de servidores do INSS, de forma mais cuidadosa e mais ampla, certo? Então, na realidade, o que você deve entender? Que a palavra concluído não significa que o seu processo já está aprovado, que você vai receber, aí, valores referentes a esse benefício. Tenha cuidado, tenha atenção e acompanhe o seu processo. Um grande abraço à senhora Nete Matos, tá bom? E a todos vocês que têm a mesma dúvida e que, de fato, estar aqui no meu canal todos os dias. Um beijo enorme e até lá!